Tenho ou não tenho estradas lindíssimas? Mas tipo, até ali em baixo são mais de 200 metros de queda libre. Como é que é maltinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de John Diesel. E se ainda não és inscrito no canal, subscreve, partilha este vídeo e outros nas tuas redes sociais, deixa o teu like, deixa o teu comentário depois de veres este vídeo e outros. Aliás, deixa os teus comentários em todos os vídeos que tu vejas. E hoje vamos dar aqui uma voltinha de domingo, vamos dar aquela voltinha de domingo, porque isto agora é mesmo só voltinha de domingo e não sei se é a última vez que ando de moto este ano. Porquê? Porque o maltinha é quase 1 da tarde e estão de 12 graus. Eu levantei-me hoje de manhã às 8 da manhã para ir dar uma volta de moto, mas não dava, não dava, 2 graus logo de manhã à cede, não, não dava. Às 10 da manhã ainda estavam 5 graus, então, não. Olha aqui as milcas, como é que é milca? Bum! Bem malta, e vamos ali para cima. Mas está muito nevoado. As nuvens estão um bocadinho escuras. E agora, como é que fazemos? Será que vou apanhar molha? Será que não? Chego, cheirinho a vinho. Maltinho, estamos aqui numa zonda onde o vinho é... Onde o vinho faz parte do património nacional. Olhem-me só para estas vinhas. Parece que estamos na régua. É diferente. É diferente. Isto é diferente de Portugal. Então, meu, estamos no meio da estrada. Estão as estradinhas aqui, é preciso fazer cuidado, pessoal. De repente, aparece-se assim um gajo no meio da estrada. Tipo aquele caramelo que vinha ali. E a gente não vamos aqui em passeio... De performance. Vamos aqui em passeio para vos mostrar aqui estas coisas bonitas, estas paisagens. Quem é que vem aí no banco de pendura comigo? Escrevam aí nos comentários quem é que gostava de vir aqui no banco de pendura comigo. Já traz troca de mudanças, sem quickshifter nem nada. Agora, apreciam-me só lá esta beleza, pessoal. É ou não é bonito? Isto é aquela típica volta de domingo que vocês não precisam fazer performance. E já agora, quem ainda não viu o desafio... Que eu tinha lançado aqui há algum tempo... No canal, vocês vejam o desafio e participem. E fiquem atentos porque eu vou lançar mais desafios. No início do vídeo eu estava a dizer que provavelmente esta era a última vez que eu andava de moto este ano. 2020. Epá! Isto daqui a pouco estas estradas aqui estão fechadas. Fechadas com quem diz. Passa aqui e limpa neves uma vez por dia. Depois... É o que é. Cheio aqui no país da Aide e é assim, maltinha. É frio, de inverno, há neve e a gente adapta-se, não é? Temos que nos adaptar. E para nos adaptarmos eu não consigo andar aqui com correntes na moto, não é? Não vou meter aqui correntes nos pneus para andar na neve. Especialmente com o frio que a gente apanha aqui no inverno. Não sei dizer qual é a temperatura média. Mas é frio. Aliás, vocês podem ver, hoje é... Olha, já nem sei que dia hoje. Hoje é para aí... 18 de Outubro, 17 ou 18. Vocês podem ver, uma da tarde, 14 graus. Mas isto, de manhã cedo, às 8 da manhã, que não queria sair de casa, 10 graus, saiam vocês de moto a 10 graus. Eu não saio. Não vou estar a trazer essa marra nas costas para me proteger de frio e a andar aqui depois a bater o dente. É que nem sequer vlog consigo fazer. Vocês são mais aí malucos. E a por cima é aqui esta paisagem lindíssima. Aqui na terra dos vinhos. E os quase podíamos fazer aqui a rota dos vinhos. Maltinha, isto vocês, eu sei que podem fazer aqui a rota dos vinhos. Há mesmo um evento. É vocês vão com o copo do vinho. E vão passando aí nas diferentes localidades. E vão provando vários tipos de vinho, de cada cave e etc. Bem, eu agora acho que podiam ir aqui por cima. Bem, maltinho. E eu agora tinha-me enganado ali na estrada porque eu queria-vos mostrar o percurso. Isto até parece que tem quickshifter. Volta. Vocês sabem como é que se troca mudanças sem ter quickshifter? Quem sabe como é que se troca mudanças sem quickshifter? Escreva aí nos comentários. Quem não sabe e gostava de saber... Digam aí também nos comentários. A ver se trazemos aqui um vídeo só com essa matéria. Bem, vamos lá ver se eu não me engano é na estrada. Tinha aqui uma estrada que eu gostava de vos trazer. Em que o percurso é mesmo muito bonito, muito bonito. É muito afixe. Tinha aqui. Não nos vamos alongar aqui muito na velocidade nestas curvas e nestas estradinhas. Diz para malhar daqui abaixo é na estrada. E... Eu acho que vocês não conseguem ter a noção. Mas tipo... Eu não sei se vocês conseguem ter a noção aqui. Mas tipo... Até ali em baixo são mais de 200 metros de queda livre. Por isso não vale a pena alongar aqui e fazer o maluco nestas estradinhas. Quando eu não sou nenhum piloto nem nenhum especialista. Mas vejam-me só esta paisagem. E digam-me se é ou não é porreirinho passar aqui. Até ou não tem estradas lindíssimas. É ou não é porreirinho passar assim nestas estradinhas aqui? E pessoal... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.